O trabalho é o seguinte, a gente esteve lá hoje, a minha turma já chegou uns dias antes, na semana passada, e hoje nós fomos lá, andamos a estrada toda dos índios, e a previsão nossa é de 90 dias, mais ou menos. E a gente precisa de parceria também com a FUNAI, a gente precisa de parceria com a prefeitura, que eu já falei com eles, falei com o secretário. E nós tendo uma parceria, a gente depende de máquinas. Hoje eu não estou tendo uma máquina de esteira e uma para carregadeira, é o que eu preciso. Caminhões nós temos quatro, vai chegar mais um, patrol nós temos uma, nós vamos trazer outra. A reta escavadeira, a prefeitura cedeu uma para nós, ali, vai trabalhar com nós. Eu estou arrumando a nossa também, a Síndia está arrumando, e nós vamos trazer ela também. Nós fazendo a parceria, eu acredito que em 90 dias nós deixamos ela pronta. A estrada não é difícil para fazer, a gente já tem costume de trabalho assim, não é difícil. É longo, período chuvoso, tem dias que vai trabalhar, tem dias que não trabalha por causa da chuva, não vai trabalhar por causa do barro, porque a terra lá é arenosa. Então, os trabalhos vão ser, nós já, o início, nós estamos querendo já mudar para lá amanhã, já arrumar uma casa bem em frente ao pessoal lá, onde eles têm o correntão. E aí nós já queremos iniciar, tem oito quilômetros que nós já iniciamos rapidamente já, que é um trabalho que a patroca vai fazer rápido. Pela Xinha, foi emitido um ofício pela FUNAI, dizendo que os maquinários, como foi dado destaque, os caminhões não seriam traçados, e isso não ia possibilitar a realização desse serviço. Como que você pode estar falando sobre essa questão? Não, os caminhões traçados, para nós não tem problema. Está certo, se fosse traçado, seria melhor, mas a gente tem o costume de trabalhar já na areia, com esses caminhões nossos. Nós fizemos a 249, da DM à Nova Maringá, era um areião de meio metro de areia, então foi com esses caminhões que nós fizemos, então não vai ter problema. A terra vai estar úmida, então não vai ter problema com esses caminhões. Houve uma contrapartida da cifra do município? Houve, houve, a cifra do município sim, eles vão disponibilizar a escavadeira hidráulica, para nós, e eu cheguei ontem, eu cheguei e falei, nós precisamos de ajuda de vocês, vocês têm que socorrer nós, e eles estão prontos para ajudar nós. Até inclusive, amanhã cedo a gente vai falar com o prefeito. Agora então, a previsão já é para a próxima semana? Próxima semana, essa semana já nós queremos iniciar.